O edifício comercial tem 48 salas, distribuídas em 8 andares, conforme indica a figura. O edifício foi feito em um terreno cuja inclinação em relação horizontal mede a alfa graus. A altura de cada sala é de 3 metros, a extensão de 10 metros, e a altura da pilar de sustentação, que mantém o edifício na horizontal, é de 6 metros. Usando os dados da tabela, a melhor aproximação inteira para a alfa é? Ele deu uma figura, explicou a figura. Vamos só tirar alguns dados aqui. Falou que tem 48 salas aqui. Ele tem de extensão 10 metros por 3 metros. Com isso a gente consegue achar esse tamanho. Ele também disse que a pilar de sustentação tem 6 metros. E ele quer saber qual é a medida, a melhor aproximação para o ângulo alfa, dada a tabela que ele deu. Eu, sinceramente, fiquei com preguiça de copiar a tabela. Então, meu celular está ali, a tabela já está me olhando. Está me olhando ali, depois a gente pega e olha na tabela qual é a melhor aproximação. Pessoal, olha só. Aqui tem 8 andares, né? 8 andares. Então, eu tenho que ter quantas salas aqui? 6. Você pode até contar no dedão, porque são um total de 48. Eu faço o produto aqui para achar. Tem 6 salas. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada sala tem 10 metros de extensão. Eu pergunto então para vocês, qual seria a medida desse segmento que aparece aqui? Nesse triângulo retângulo. Pô, seria 6 vezes o 10 que aparece ali. Então, isso aqui é quanto? 60. Tá legal. Luiz, mas e daí? Olha só. Essa reta que está aqui, ela é paralela que está em cima. Paralela. E você, então, tem retas paralelas. Retas paralelas. Essa aqui que sustenta o prédio. Com essa aqui de baixo. Você tem retas paralelas cortadas por uma transversal. Ângulos que são alternos internos. O interno tem que estar entre as paralelas. E alternos um de um lado e um do outro. Ângulos que são alternos internos tem que ter a mesma medida. Esses ângulos aqui, eles são os mais importantes. Lembra? Quanto é que ele fez? E o cara, o professor vai lá, ângulo correspondente. Cara, grava uma coisa. Ângulos alternos internos tem a mesma medida. Isso é muito, muito, muito usado. É o mais importante de tudo aquilo que acontece na aula. Então, se você tem que concentrar sua energia em alguma coisa, concentra nisso. É claro que você não vai deixar os outros de lado. Mas a tua concentração de energia é em cima de ângulos alternos internos. Por quê? Porque eles aparecem com a maior frequência. Agora eu vou olhar a minha tabela e vou ver qual é a relação que ele me dá. Ele me dá a relação de seno, cosseno e tangente. E aí eu vou olhar qual que eu vou usar. Olha só. Eu tenho o oposto a esse ângulo e eu tenho o adjacente. Eu posso fazer Pitágoras e achar essa hipotenusa aqui. Posso? Pô, vou fazer? Claro que não. Se eu tenho o oposto e eu tenho o adjacente, qual é a relação trigonométrica que eu vou usar? Vou usar tangente. Então, fazendo tangente do ângulo alfa, depois eu vou dar um confere lá na tabela. Tangente. Por definição, cateto oposto sobre cateto adjacente, eu vou ter o 6 dividido por 60. 6 dividido por 60 vai dar 0,1. Aí eu olho na minha tabela. Qual é que tem 0,1? Não tem nenhum com 0,1. Mas olha lá. Para 6 graus, e como ele disse valor aproximado, a tangente vale 0,1051. Depois para 7 graus passa muito mais. E para 5 graus está faltando bastante aí, comparado com o outro cara. Então, qual a alternativa que a gente marcaria aí? A que mais se aproxima é de uma tangente de 6 graus. Então, a resposta para essa questão aproximada. Então, o ângulo alfa é aproximadamente 6 graus. Ok? Meu grau não ficou bonitinho não. Vou botar um menorzinho aqui. Grau. Questão simples, simples. A única coisa que vocês poderiam ter dificuldade, na minha opinião, é identificar onde eu colocaria o ângulo alfa aqui. E aí eu falei. Ângulos alternos internos têm a mesma medida. Luiz, pô, dá uma luz aí. Aqui, ó, fica melhor quando você olha do jeito que você aprendeu, não é? Você tem aqui, ó, retinha, certo? E aí você vai pegar aqui, ó, esse ângulo aqui, alfa. Só para a gente relembrar, a questão já está morta. Pegou esse ângulo alfa. Agora, se esse aqui é alfa, o cara que está oposto pelo vértice é alfa também, não é? É. Agora, esse ângulo alfa que está aqui é o mesmo ângulo alfa que aparece aqui. Então eu posso escrever alfa. Agora apaga esse cara aqui, porque esse cara aqui não me interessa. Esse cara aqui é óbvio. O oposto pelo vértice é óbvio. Ó, ângulos que são alternos. Um de um lado e um do outro. Um está desse lado e o outro está do outro. Ângulos alternos internos. E internos por quê? Porque eles estão entre as retas que são paralelas. Tem a mesma medida. Foi isso que eu usei, vai matar a questão. É claro que na questão não vai vir aquele fechizinho bonitinho que a gente aprende na nossa aula. A gente tem que visualizar. É a parte mais difícil. A gente tem que visualizar.